Olá, se você está cansado aí de utilizar programas para acessar remotamente o seu computador, como por exemplo o Ndesk ou o TeamView ou outro programa pago qualquer, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como utilizar o programa da assistência rápida da própria Microsoft, do próprio Windows 10, Windows 11. Então, se liga aqui nesse vídeo, eu vou te trazer bem rapidamente como você pode fazer isso. Antes de a gente iniciar, seja muito bem-vindo aqui ao canal GearLive Tech, eu sou o Rafael e agora sim, vamos lá. Primeiramente, você vai abrir o menu iniciar aí do seu Windows e vai pesquisar por assistência rápida. Vamos aqui que ele é sensível aos assentos e você vai ver este ícone aqui, assistência rápida. Você vai abrir este programa nos dois computadores, no seu computador onde você está fisicamente e vai pedir para outra pessoa no computador de fora aí da sua rede ou da mesma rede mesmo para abrir esse programa também. Então vamos aqui, abrir o programa. Talvez, eu vou colocar aqui do meu lado direito da tela, ele peça para você instalar ou atualizar o aplicativo. É bem simples, basta você acessar aí a loja da Microsoft, clicar em adquirir e fazer a instalação ou atualização do aplicativo. Depois você deve colocar o seu e-mail e senha para logar no aplicativo. Ao fazer essas configurações, você vai cair nesta janela aqui, da assistência rápida, onde ele vai te dizer aqui algumas instruções básicas, mas como ele diz mesmo, é ser uma assistência rápida. Então aqui ele vai te dar a opção de obter a assistência. Isso daqui deve ser utilizado para a pessoa que quer que você acesse o computador dela. E a opção aqui abaixo, que é a que você vai utilizar no seu computador, para acessar o de outra pessoa, é a de dar assistência. Então, para acessar, você vai clicar aqui em ajudar outra pessoa. Novamente, ele vai pedir aqui o login e senha. Eu vou acessar aqui. E aí ele vai gerar nesta tela aqui o código para você compartilhar com a pessoa que vai receber o seu acesso, ou seja, o computador que você quer entrar. Você vai ver aqui que ele vai gerar o código de segurança, e nós devemos agora ativar esse código lá no outro computador. De exemplo, aqui no meu vídeo, eu estou utilizando uma máquina virtual, mas você poderá fazer isso com computadores da sua rede, ou de fora da sua rede, que estejam em outro local. Você, como eu disse antes, vai fazer o mesmo processo, você vai instruir a outra pessoa a abrir a assistência rápida. Talvez tenha que fazer o mesmo processo de atualização e instalação do programa da assistência rápida. E aqui a diferença é que a pessoa que vai receber o seu acesso, ela vai digitar o código em questão. No meu caso aqui é o X. Após ela digitar o código, ela vai clicar aqui em compartilhar tela. Os dois programas vão começar a sincronizar, como você pode ver aqui, o meu computador físico à esquerda e o computador físico da pessoa à direita. E no seu computador vai aparecer esta mensagem aqui, escolha uma opção de compartilhamento. Você pode escolher entre assumir o controle total do computador da outra pessoa, enquanto o acesso remoto durar, né? Ou você pode simplesmente exibir a tela para ver as configurações, o que a outra pessoa está fazendo. Neste caso aqui, como provavelmente você deve querer prestar suporte para a pessoa, prestar um auxílio a ela, você deve escolher aqui assumir o controle total. E clicar aqui em continuar. A pessoa do outro lado também vai receber uma mensagem, levando em consideração aí se ela quer permitir o seu acesso ou não. Exatamente aqui, ó. Compartilhar sua tela, precisando de sua permissão para continuar. Rafael.d poderá ver seus arquivos e controlar o seu computador. Feche todos os aplicativos não essenciais e remova todos os dados particulares que você não quer que sejam vistos. Ou seja, você deve avisar aí a pessoa que vai receber o acesso, que é que você vai ter aí acesso às informações que estão dentro do computador dela, ok? Feito isso, você vai pedir para a outra pessoa clicar aqui em permitir. Talvez apareça essa janela aqui do firewall, você pode permitir, pois se trata aí de um programa da Microsoft mesmo. E aí quando a outra pessoa fizer as permissões dentro do computador dela, ou no caso você, através dos seus computadores mesmo, você está querendo acessar o seu computador B através do seu computador A, é só você permitir aí normalmente os acessos. E aí ao finalizar essas permissões, você já vai ver aqui, ó, o acesso remoto feito. Vamos colocar aqui a minha máquina virtual para a direita e o acesso remoto para a esquerda aqui, ó. Como você pode ver, é tudo acessado aqui normalmente. Aqui em cima tem algumas funções, eu não vou entrar muito em detalhes nela, mas você pode pausar ou sair do acesso remoto. Você pode habilitar aí a transferência de arquivos, como por exemplo, Ctrl-C, Ctrl-V, a transferência de comandos no caso, né? E também pode mandar reiniciar o computador da pessoa através do menu superior aqui. Você também pode fazer pequenas anotações aqui referente ao acesso remoto. Você pode aqui, ó, colocar coisas que façam a pessoa entender o que você está querendo sinalizar aí no computador dela. Para fechar e encerrar, é bem simples, é só você clicar aqui no sair, ou a pessoa do outro lado vai fechar aqui clicando neste X. Ao fechar a conexão remota, será necessário fazer esse procedimento novamente, você vai precisar colocar aí o código do acesso remoto e a outra pessoa no outro computador vai precisar colocar o código e aceitar novamente. De restante, e eu vou ficando por aqui, eu espero que essa dica rápida aí tenha ajudado você. Se sim, por favor, me dê uma forcinha também, se inscreva aqui no canal e deixe seu gostei no vídeo. E se você ficou com qualquer outra dúvida, por favor, deixe aí abaixo nos comentários. Aqui ficam alguns outros vídeos para você aprender mais, muito obrigado e até o próximo vídeo.